Deixa eu só fazer alguns comentários aqui. Vou tentar não falar o que vocês vão passar lá na frente ainda, tá? Que eu já ouvi a apresentação toda. Essa questão do gato ser o vilão da toxoplasmose, ela é verdadeira e não é verdadeira. Ou seja, quando você tem um felino, um gato doméstico, que é o que a gente vai abordar aqui. Não adianta falar de outros felinos selvais e tal, que não é muito a nossa realidade. Ou é pouca a nossa realidade. Então, você tem um gato doméstico, esse animal que não é errante, ou seja, não é animal de rua, que vive perambulando e sai, e daqui a pouco volta e sai de novo. Porque se você tem um animal assim, pensa em castrá-lo, principalmente se é macho. Porque aí o risco aumenta muito. Mas se você não tem um animal assim, um animal que é doméstico e você tem um certo cuidado, e verme e fuga, usa antiparasitários, a possibilidade de um felino desse, de um gato doméstico, ser transmissor de toxoplasmose é bem baixa. Bem baixa mesmo. O risco aí fica bem maior, por exemplo, só estou comentando, porque falaram ali, a ingestão de água ou alimentos contaminados. Ah, Hilbis, mas aí foi um felino que liberou no ambiente determinada estrutura, que o pessoal vai comentar aqui, então não estou falando ainda, vai eliminar determinada estrutura no ambiente, e aí vai contaminar o solo, o boi, o caprino, o ovino vai comer, eu vou comer a carne. Vai sim, mas qual o problema? Quando você come essa carne, você vai ingerir essa carne crua, mal cozida, ou mal assada, o termo que você quiser. E aí o risco existe. Então colocar os felinos como crucificar os bichinhos, porque eles são os verdadeiros culpados, e aí é meio forte, porque eles fazem parte sim, claro, óbvio, sem eles, em termos domésticos aqui, os gatos domésticos, a toxoplasmose praticamente não iria acontecer, porém, existem as nossas atitudes enquanto manutenção de um ambiente em termos de higiene, em termos sanitários, de melhor qualidade. Eu vou comentar aqui, porque eu vi que vocês não falaram lá, para frente, se eu não me engano. Os insetos, então vem uma mosca que posa, até eu lembro que quando a gente estava presencial, eu falei com vocês que uma mosca, quando ela está posando, toda vez, se ela é adulta já, e o ciclo dela é muito curto, toda vez que ela está pousando, ela está fazendo ovoposição, ou seja, está colocando ovos, porque o metabolismo dela é muito rápido, ela está colocando ovos e as patinhas dela, as suas extremidades, podem carrear esses cistos, e aí pousa no seu alimento e você ingere. Não existe esse risco, então, você tem um quintal muito cheio de lixo, com muita mosca, por exemplo, ou você não tem, seu vizinho tem, o risco é grande. Ok? Vamos lá, vou passar aqui. Temos a toxoplasmose, pode ser a adquirida, que é quando nós ingerimos esse parasita, pode ser pela água contaminada, como já foi falado, pelo alimento, através da carne mal cozida, entre outros. E também pode ser a congênita, quando o bebê recebe, através da placenta, durante a gravidez. Pelo que eu li, eu acho que quando a mãe adquire a toxoplasmose, durante a gravidez. Eu ia até confirmar com o professor isso, porque eu acho que é durante a gravidez. Se ela tinha antes, não interfere muito. Ah, que show. É isso aí. Deixa eu fazer um comentário com vocês, então. É isso aí mesmo. Então, vamos imaginar que a gestante foi fazer uma avaliação, sanguínea, coletou sangue, coletou material, e foi fazer dosagem, titulação de anticorpos. E uma das titulações que se faz é exatamente tentando encontrar anticorpos. Para quê? Para toxoplasmose. Ou para toxoplasma gondi. Está certo? Isso aí vocês vão falar lá para frente, eu nem vou comentar nada ainda porque do risco, né? E aí quando se faz essa marcação, essa identificação de anticorpos, e aí tem uma diferença, eu sei que vocês não tiveram imuno ainda, tá? Vai ser semestre que vem. Vocês vão ter microbiologia e imunologia. Eu sei. Mas vamos começar a conversar logo. Quando essa gestante tem um tipo de imunoglobulina chamada G ou IgG positiva para toxoplasmose, é o que ela acabou de falar. O que a colega acabou de falar. Essa mãe, ela está imune porque IgG é anticorpo de contato antigo, antes da gestação. Então, antes dela gestar, antes de ocorrer fecundação de ovócito dela, dessa mulher, ela já teve contato com toxoplasma gondi, desenvolveu anticorpos contra a toxoplasmose e agora ela está gestante. Ela estando gestante com o IgG presente, positivo contra a toxoplasma ou toxoplasmose, o feto não corre risco nenhum. Por que eu tenho certeza disso? Vocês também têm que ter certeza disso. Porque esse anticorpo, esse IgG é anticorpo de memória. Ah, eu disse, mas todo anticorpo é de memória. Sim, mas o IgG é uma memória antiga. Então, ela é antes da gestação. E aí, essas células específicas, esses anticorpos, não vão permitir que a toxoplasma se desenvolva e possa atravessar a barreira placentária. Ou seja, uma infecção vertical ou transplacentária não vai acontecer. O feto, então, está protegido. Qual é o problema? Quando essa mesma mulher vai fazer uma titulação de anticorpos, marcadores de hipatoxoplasma e aí, infelizmente, IgM de uma mãe, essa imunoglobulina chamada M, ela está elevada. Significa que essa mulher está tendo a infecção agora. Infelizmente, esse agora é enquanto ela está gestante. Até, um dos maiores riscos é até a décima semana de gestação. Ou, a gente pode considerar o período fetal, né? Então, porque é o período, ou, perdão, período embrionário antes de entrar no período fetal. Porque está se formando, né? Todos os tecidos. Os tecidos estão se diferenciando. E aí, os taquizoítos, depois eu vou comentar, que é uma das fases, né? Ou das formas de maturação ou de evolução do toxoplasma, acabam afetando e muito, né? O desenvolvimento desse feto. O pessoal vai falar mais pra frente aí e a gente comenta. Tá legal, gente? Alguma dúvida em relação a isso? Tem que saber isso, hein? Pode falar aí se alguém tem dúvida. Galera? pode tocar o barco. Alguma dúvida sem problema? Pode? Então tá. Vamos lá. Aí, passei aí o slide. Como foi falado, né? O gato é o único hospedeiro definitivo, o gato e outros felinos. O que quer dizer? Nesse animal, o ciclo reprodutivo desse parasita é completo, né? E eles eliminam os ovos nas fezes durante a fase aguda da sua infecção. No solo, depois de ir pro lado, eles se tornam infectantes. Pode passar. Show de bola. O homem e outros animais, no exemplo, o boi, né? Que não é recomendado comer a carne crua. São os hospedeiros intermediários, né? Que aí, esse parasita penetra pelo tubo digestivo e atravessa a corrente sanguínea e pode alojar-se em diferentes tecidos do corpo, né? No exemplo, o boi na carne, que é o que a gente come. Tchau, tchau. Pode passar. Boa noite, galera. Vou falar sobre a transmissão aqui. Antes de nós entendermos a transmissão, como já foi dito em alguns pontos também, nós temos que entender que esse parasito tem três formas. é taquizoíto, bradizoíto e oocisto. Para a gente entender a transmissão, a gente tem que entender mais ou menos, assim, focar mais no bradizoíto e o oocisto. O bradizoíto é a forma do parasito quando se juntam vários desses vírus e formam o bradizoíto. Então, a gente tem a forma do parasito, do bradizoíto, quando tem vários desse parasito junto. E o oocisto é o resultado do ciclo sexuado desse parasita. Então, quando a gente fala que a transmissão desse parasito, da doença, é por via oral, por ingestão de carne crua ou malpassada do hospedeiro intermediário que contém o cisto do parasita, significa que esse cisto é a formação de vários desse vírus que formam o bradizoíto. Então, essa carne, esse alimento contaminado estará com um cisto, que é a junção de vários desse vírus. Já no caso de água e frutas e verduras contaminadas, é por o cisto, que é uma outra forma desse parasito, que sai nas fezes do gato quando ele defeca. Então, já é uma outra forma de contaminação, outra forma do parasito. então, existem essas duas formas de contaminação. O bradizoíto, que é por cisto, formam cistos, então, na carne crua ou malpassada, como foi dito, é por bradizoíto. Já nas alimentos contaminados, como verdura e água, é por o cisto. Deixa eu só comentar um negócio antes de passar o slide aqui. Ela vai fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês estavam preparando o trabalho, vocês lembram de ler qual é a forma, vamos dizer assim, que tem a capacidade de atravessar a barreira placentária? bradizoíto ou cisto imaturo, maduro? Cisto, acontece o rompimento, né, deles. Então, é o seguinte, isso aí no indivíduo, vamos dizer, homem ou uma mulher no gestante, quando ele rompe a mucosa, isso. Isso, e aí? É o taquizoítos. Isso, show de bola, isso aí. Então, quem de fato vai conseguir atravessar a barreira placentária é a larva móvel, né, essa que tem mobilidade, que são os taquizoítos. Isso é importante, tá, gente? Porque não é o cisto que vai atravessar a barreira placentária. É, ela vai penetrar, né, a barreira placentária. vai penetrar a barreira. Vamos notar isso aí, galera, por favor. Não o pessoal do grupo, que o pessoal já sabe, mas... Pessoal que não faz parte do grupo, anota aí, por favor. Isso é um detalhe que não é detalhe, importantíssimo. Não vou adiantar nada, tá, só vou comentar aqui o que o pessoal já apresentou. Então, anota aí, por favor. O, o cisto, o, o cisto, maduro, adere o cisto maduro, adere nas microvilosidades intestinais, o cisto maduro adere nas microvilosidades intestinais, vírgula, rompendo vasos sanguíneos, pequenos vasos, claro, né, capilares, rompendo vasos sanguíneos, e evoluindo para a forma de taquizoítos, taquiqueu mesmo, taquizoítos, vírgula, larva com grande mobilidade, larva com grande mobilidade, e que se deposita em vários tecidos do corpo. Como conjuntivo, o pessoal vai falar ainda, mas conjuntivo ocular, miocárdio, por aí vai. Ok? Bom, pode passar aqui? Boa dúvida, gente? Pode? Vamos nós. Passei. Toxoplasmose pode ser transmitida da mãe para o feto durante a gestação através da placenta, que é a toxoplasmose congênita, que a gente vai falar ainda. E um número menor de casos por transfusão de sangue ou por transplante de órgãos se os doadores estiverem infectados. Pode passar. Boa noite, pessoal. Boa noite. Fatores de risco, né? Tipo, os fatores de risco da toxoplasmose é basicamente focado a distúrbios imunológicos, né? Tipo, como pacientes da AIDS, né? Do HIV que tenha... Deu um branco aqui. Calma aí, só não tinha. Aí, os linfócitos, né? Degenerados, né? E tem um risco maior de pegar, né? E agravar mais essa doença no paciente. Até os sintomas, né? Para pacientes com HIV e AIDS são diferentes. Tem um agravo maior. E pacientes que fazem tratamento quimioterápico, né? Que tem... E também agrava no sistema imunológico, né? Que deixa o organismo mais vulnerável à infecção. Que reduz os leucócitos, que é o glóbulo branco do sangue, né? Pode passar aí, por favor. E também tem a questão das pessoas, né? Que usam as drogas esterodais com ação anti-inflamatória e os recém, né? Vindo de transplante de órgãos, né? Que usam as drogas imunossupressoras, né? Para evitar, né? A rejeição. E, né? No caso da gravidez, né? Que a mulher fica também com o sistema imunológico menor, mais baixo, por conta de várias modificações de hormônios, né? No corpo. E foi questão falar também da sorologia negativa, né? Se a pessoa já teve, né? não vai transmitir para o feto. Mas se ela está tendo, vai ser transmitida para o feto e isso daí o feto seria um fator de risco bem grande por causa da questão da formação que pode causar microcefalia, macrocefalia, até morte, né? Isso. No feto. Antes de nascer ou nascendo, né? Que é o feto morto de mortos, um negócio disso. Nato morto, é, isso. Nato morto, sim. Então, tem que ter bastante cuidado mesmo, né? A grávida, né? O contato com certos ambientes, né? Evitar, né? Andar muito de... Na areia, na casa, se tiver gato, ter bastante cuidado, né? Que mais pra frente eu vou falar também sobre a profilaxia. Então, é isso, então. Os fatores de risco se baseiam mais ou menos nisso. Show. Dá licença só um pouquinho porque acho que tem gente chamando pra entrar na sala lá. Só um minutinho. Dá uma olhada lá. Renan. Pronto, voltei. Vamos lá, passei. Os sintomas, né? Geralmente, passam despercebidos, assim. Geralmente, a pessoa tem e nem sabe que teve. Mas, nessas pessoas, os sintomas podem parecer uma gripe como uma gripe comum. Eu vi em um lugar que falava que poderia até se assemelhar à dengue. Pode passar. aí os sintomas seriam dor de cabeça, coriza, dor no corpo, febre, fadiga, dor de garganta, né? Por isso que se assemelha à dengue, né? Agora, uma pessoa que tem o sistema imunológico debilitado, né? Aí os sintomas podem se agravar um pouco mais. Pode passar. Certo. Gente, desculpa, só um minutinho, nem a gente chamando lá para entrar. Interromper vocês. Dá uma agonia o pessoal chamando lá e pronto. Deixa eu só fazer um comentário antes de passar esse slide aqui. Na época que eu estava na graduação, estava na graduação, não sei se está na graduação, fazendo mestrado, mas está na graduação ainda. eu trabalhei com uma equipe no laboratório que trabalhava constantemente diretamente com toxoplasmose, né? E aí eu trabalhei numa pesquisa de um aluno de mestrado lá que ele não sentia muita vontade de coletar sangue das crianças, né? E o estudo dele era uma... Dentre outros fatores, avaliar a taxa de incidência, né? Toxoplasmose na população aqui do município de Campos e população essa já com alguns sintomas e sinais. Infelizmente, aí eu coletava sangue dessas crianças, aí eu estou dizendo criança, essa criancinha não, já às vezes com 12 anos de idade, 13 anos de idade, pré-adolescente. E infelizmente essas crianças já com alguma lesão de córnea, tá? Alguma lesão de globo ocular, alguma perda de capacidade visual. Todas tratadas, né? Eram já diagnosticadas já e fazendo tratamento para evitar a evolução do agravo, mas aquilo que se perder em termos de lesão, essas crianças não iriam recuperar mais. Só uma curiosidade que eu trabalhei com esse pessoal que a gente tomava um cuidado muito grande para a coleta, óbvio, né? Desse material, mas a incidência, por exemplo, aqui em campus, como no mundo todo, né? É uma incidência muito alta. Aí, passei. Aí, a pessoa, né, que tem o HIV está recebendo quimioterapia ou teve recentemente um transplante de órgão, né? Que é uma pessoa que tem um sistema imunológico mais deprimido. Pode desenvolver sinais e sintomas mais graves de infecção, como dor de cabeça, confusão, coordenação deficiente, convulsões. Pode passar. problemas pulmonares que podem se assemelhar à tuberculose ou pneumonia, uma infecção oportunista que ocorre em pessoas com AIDS. Também pode ter visão turva causada pela infamação grave de sua retina, que é conhecida como a toxoplasmose ocular. Pode passar. Pode passar. Pode passar. A toxoplasmose congênita, né? Se a mulher foi infectada antes ou durante a gravidez, pode transmitir a infecção para o seu bebê, no caso, durante a gravidez. Mesmo que não tenha sinais e sintomas, o bebê corre o maior risco de contrair a toxoplasmose se a mulher foi infectada no terceiro trimestre e menos risco se foi infectada durante o primeiro trimestre. mais, né? Quanto mais cedo ocorrer essa infecção durante a gravidez, mais sério será o resultado para o bebê. Aí, né? No primeiro trimestre, muitas dessas infecções ocorrem, como já foi falado, terminam em natimortos ou abortos espontâneos. Pode passar. mas aí, os bebês, né? Que sobrevivem podem nascer com problemas derivados disso, como confusões, fígado e convulsões, fígado e baço aumentados, icterícia, infecções oculares graves. somente uma pequena parte dos bebês que nascem cotoxoplasmose demonstram sinais logo nos primeiros dias de vida. Geralmente, sintomas aparecem um pouco depois. Deixa eu só fazer um comentário antes de passar esse slide aqui. Quando você fala em convulsões, é porque acaba que o cisto, ele comprime determinadas... ele vai depender muito da localização desse cisto, claro, né? No encéfalo, mas ele comprime determinadas áreas de formação de potencial de ação com maior frequência e aí acaba desestabilizando, alterando tanto a formação do potencial de ação do impulso nervoso quanto a sua condução e acaba essa criança tendo a gente chama de convulsão juvenil. Então, essa criança precocemente começa a convulsionar e é um tipo de convulsão até difícil de conter. você usa anticonvulsivante, associa um, dois, três medicamentos que são anticonvulsivantes, mas a criança não responde bem. Aí vai se fazer uma avaliação, se identifica que essa criança é positiva, no caso toxopasmose congente, ou seja, já nasceu com a infecção e com as lesões provocadas por essa infecção. E aí, enquanto não se faz um tratamento com antibiótico-terapia adequado, essa criança continua convulsionando e a gente sabe dos riscos de convulsões em crianças. Um adulto é claro que depende de n tipos de convulsões, mas no adulto, o adulto pode convulsionar várias vezes, ele tem pequenas perdas neuronais, mas que na maioria das vezes são insignificantes, não trazem sequelas importantes. Agora, numa criança, quanto mais criança for ou nova for em termos de idade essa criança, o risco é muito maior porque é um tecido como todos os outros, que eles estão em maturação, não em formação, mas em maturação. Então, as lesões, às vezes, se você não consegue fazer a remissão quanto antes dessas convulsões, o risco de sequelas é muito maior. Vamos lá. O diagnóstico da toxoplasmose leva em consideração a avaliação clínica e o resultado de exames laboratoriais. Como foi dito, esse exame laboratorial é feito pelo escuro, do nosso sangue, pelo encontro de GM, que é quando dá a infecção da positivo, da reagente para o vírus. Portanto, é importante investigar se a pessoa usa algum medicamento que pode comprometer o sistema imune. Isso aí. Estou vendo vocês falando em vírus. O toxoplasma não é um vírus, é um protozoário. Lembra disso aí, tá? Se a gente fala em vírus toda hora, mas é um protozoário. Passa aí. Os hábitos alimentares, especialmente se está acostumado a comer carne crua, como foi dito, ou malpassada, e vegetais que não sabem explicar como são higienizados. Se entrou em contato com áreas onde vivem felinos domésticos ou silvestres. A tomografia computadorizada e a ressonância magnética ajudam a avaliar em que medida a doença pode ter afetado cérebro. Em raríssimos casos pode ser necessário realizar biópsia de uma pequena amostra do tecido cerebral para identificar a existência de cícios nesse órgão. Isso, isso. A questão é que quando você pensa em biópsia de tecido cerebral, há de se, é claro, vocês sabem disso, eu estou reafirmando, que a biópsia é sempre muito delicada, né? O custo-benefício dessa invasão do encéfalo para realizar uma coleta de material é sempre melindroso, né? Às vezes, por vezes, a coleta desse tecido tem maior risco do que você fazer uma tentativa medicamentosa. Passei. A profilaxia, né, consiste em, mais ou menos, é o que já foi falado, né? Evitar de comer carnes cruas, mal cozidas, porque pode ser passado ao boi, né? O boi bebeu alguma água contaminada. Também a questão até de grama, né? Porque em roça tem muito gato, essas coisas, pode estar infectado, e aí ele defecar num capim, o boi de comer. E também em questão de ingerir verduras bem higienizadas, né? Porque, geralmente, os canteiros de verduras, legumes, também pode ter gato, né? Que pode defecar ou excretar qualquer tipo de coisa. Lavar a mão, as mãos após o contato com os animais, principalmente com o gato. Tipo, foi a questão até que o Hobbes falou, né? Se for um gato que for da sua casa, você não deixar ele muito sair, tiver a higiene diária com ele, você pode despreocupar um cado, mas se for um gato desconhecido, gato de rua, ah, que gatinho bonitinho, você vai passar a mão, tudo mais, você ter um cuidado mais com isso, até evitar, né? De passar a mão em gato que você não conhece e outros felinos que você não conhece, né? Que não tem convivência, né? E também a questão da higiene, se você tiver ele em casa, né? Ter a higiene diária, né? Desinfetar o local onde ele excreta, onde ele defeca, né? Geralmente ele é uma baciazinha com areia, sem estar trocando aquela areia, né? E evitar de alimentar esses animais com comida, né? Crua, sempre ração ou comida cozida, entendeu? Porque a própria, né? Carne crua de um boi ou de qualquer outro animal pode estar contaminado, né? E pode sim passar por esse animal, né? Em estimação seu, um gato ou outro, sei lá, se você gosta de animal exótico e ter um outro felino em casa. pode passar. Bom, boa noite, pessoal. Fiquei responsável por falar pela toxoplasmose congênita. Muito do que já, que precisa ser falado, já foi falado. Mas eu vou complementar aqui, eu vou ler e vou falando aqui o que cabe aí ainda ser acrescentado. A toxoplasmose congênita é uma forma potencialmente grave da doença, resultado da transmissão do parasita da mãe com infecção primária ou imunodeprimida para o feto através da placenta durante a gravidez. No primeiro trimestre, o risco de transmissão vertical é menor, porém, a probabilidade de aborto é maior e os danos ao organismo da criança são mais graves. À medida que a gravidez evolui, o risco de transmissão materno-cetal aumenta, porém, as lesões da criança costumam ser menos agressivas. Bem, como já foi falado, esse protozoário na forma de taxoíto, eles atravessam a barreira placentária e causam a contaminação, a transmissão vertical. A mãe pode contaminar o filho dessa maneira. Esse protozoário, o toxoplasma gong, ele atravessa a barreira placentária e a criança adquire a infecção pela toxoplasmose. Enfim, como diz aqui, que no primeiro trimestre o risco de transmissão vertical é menor, ou seja, o risco de a mãe passar para o filho é menor, mas a probabilidade de aborto é maior e os danos ao organismo também são mais acentuados. Porém, à medida que a gravidez evolui, o risco de transmissão materno-fetal aumenta, mas as lesões na criança costumam ser menos agressivas. A maioria dos recém-nascidos pode passar, por favor. Só um minutinho que eu acho que tem alguém chamando lá. Deixa eu só fazer um comentário antes de passar esse slide. Não, 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 vou fazer uma pergunta para vocês. Para todo mundo, tá? O pessoal que está apresentando e quem não é do grupo. a gestante ela corre algum risco, não estou falando do feto, feto vocês estão falando aqui, apresentando e é isso mesmo, o risco é enorme em todos os sentidos, tanto de aborto, tanto de anomalia congênita, né, ou malformação, ou características perdas irreversíveis de tecidos, ou não formação de tecidos e órgãos e tudo mais. mas em relação a gestante, existe algum risco em relação à toxoplasmose? Ou o risco é só para a questão da estrutura que está sendo formada, ou seja, é só para o embrião e para o feto? O que vocês acham? Eu acho que sim, porque foi como eu disse anteriormente, o sistema imunológico dela vai estar mais baixo, então ela vai ser propícia a ter um sintoma mais grave, como tontura, até pode também chegar até a convulsões, porque ela já tem vários estresses, porque uma gravidez é um estresse muito grande para a mulher, de hormônio e muitas outras produções do corpo e tudo mais, então eu acho que o risco geralmente vai agravar por causa, mais ou menos por causa disso. Isso aí, é uma mulher, presta atenção, não estou falando em momento nenhum que gestação é doença, amor de Deus, não estou doido ainda não, isso é fisiológico, principalmente se for uma gestação dentro dos parâmetros de equilíbrio, dentro da normalidade, isso é fisiológico, perfeito, mas existe uma sobrecarga orgânica, isso aí é inegável, está certo? Existe uma sobrecarga, uma demanda aumentada e essa demanda aumentada exige de todos os sistemas uma competência e por vezes o sistema imunológico não está tão preparado assim para atender essa demanda aumentada e é um risco dessa mulher, né, dessa gestante, lesões que não seriam comuns numa mulher não gestante é maior e lesões importantes como foi falado em convulsões, lesões em retina e tudo mais, ok? não pense que é só no feto, não. Vamos lá, passei o slide. Só um minutinho, tem o microfone ligado, está propagando aí. Galera, desliga aí, por favor. Posso continuar? Pode, vamos lá. A maioria dos recém-nascidos infectados durante a gestação são assintomáticos. Sem diagnóstico e tratamento adequado, muitos desenvolverão sequelas graves da infecção que pode causar complicações cerebrais, neurológicas, visuais, auditivas, renais, hepáticas e retardo mental. Bom, como está falando aqui, até mesmo para a questão da pessoa em si, às vezes a doença é assintomática. Muitas vezes é assintomática. Eu até estava assistindo a uma reportagem com uma médica, ela estava entrevistando uma pessoa, uma mulher que já teve, ela teve durante a gestação à toxoplasmose. E a toxoplasmose muitas vezes a gestante ela é assintomática, às vezes ela pensa que está com gripe. Então, o que acontece? A gestante ela tem que fazer durante a primeira consulta do pré-natal o médico já exige para essa gestante um teste de sorologia. Aí como foi dito nesse teste de sorologia, se essa gestante tem o IgG, os anticorpos IgG, que são os anticorpos de memória, essa gestante apresenta as células de memória, né? Ela apresenta as células de memória. O que vem a ser isso? É como numa gripe ou numa doença viral qualquer. No caso, só para deixar bem claro, a toxoplasmose é uma doença transmitida por um protozoário, mas como uma doença viral ou bacteriana. Se o indivíduo adquiriu aquela doença, a partir do momento que ele passou por aquela doença, sobreviveu, ele está imunizado. Então, a partir do momento que ele entra em contato com aquele antígeno, esse organismo apresenta células de memória. Então, no caso da toxoplasmose, é a mesma coisa. A mãe apresenta essas células de memória que vão combater esse protozoário caso ela venha entrar em contato com esse protozoário durante a gestação ou mesmo em qualquer fase da vida. Certo? Isso aí. E como vem falando aqui, sem diagnóstico de tratamento adequado, muitos desenhos, desenvolveram sequelas graves, como já foi dito, complicações cerebrais, neurológicas, visuais, ficam cegos, auditivas. Eu vi que também complicações motoras, retardo mental, complicações motoras. Então, tudo isso, o feto pode ser gravemente afetado se não for tratado durante a gestação. E vi também nessa reportagem que pode acontecer o seguinte, de a mãe até apresentar os anticorpos IgM, que a doença pode estar ocorrendo ali. Mas se a mãe fizer o tratamento, ela pode não, o feto não vem a ocorrer a transmissão, no caso, a transmissão vertical da mãe para o feto. Se for descoberto, antecipadamente, se for feito em pré-natal, correto. Pode passar. Isso aí, é só fazer um comentário. Um dos maiores problemas em patologias, em doenças, enfermidades, é o seu desenvolvimento insidioso, ou seja, assintomático. Isso é um dos maiores problemas, porque se você tivesse, em qualquer patologia, a manifestação de um sintoma agudo logo inicial, rapidamente, a intervenção, na maioria dos casos, iria acontecer, evitando danos maiores, lesões irreversíveis ou sequelas importantes. Então, no caso, toxoplasmose, por exemplo, ela é de desenvolvimento insidioso ou sem a presença de sintomas. Quando os sintomas começam a se manifestar, é porque as lesões já estão disseminadas, já alcançaram uma parte representativa do órgão. E aí, infelizmente, por vezes, é irreversível. É um dos problemas importantes isso. E aí, sobre o último, fazendo um comentário sobre a última colocação dele. O HIV, vocês também sabem disso. O HIV, se você faz a utilização, uma mulher gestante, de um associado de quimioterápicos, que se chama de coquetel. E esses coquetéis, eles baixam a titulação viral. A possibilidade de transmissão vertical, o transpacentário, também diminui muito. Várias crianças nascem sem HIV, o que dirá com a toxoplasmose, mas depende muito do diagnóstico precoce, de uma identificação precoce. Passei aí, vamos lá. No entanto, o risco de passar a infecção para o feto desaparece quando a mãe apresenta sorologia positiva contra o toxoplasma bondi, porque desenvolveu anticorpos contra ele, que já foi falado na questão dos anticorpos e GG. Isso significa que ela já foi infectada pelo protozoário, que permanece adormecido no tecido muscular e nervoso, mas é controlado pelo sistema imune, portanto, não oferece risco de passar a infecção para o feto. Pode passar. Tratamento da toxoplasmose congênita. A maioria das pessoas saudáveis e assintomáticas com sistema imune competente pode dispensar o tratamento da toxoplasmose. A presença de cistos do parasita no corpo não significa que o portador esteja doente. Pode passar, que depois eu vou falar o que cabe ser falado aqui. Tá, jóia. O tratamento é indispensável para os pacientes sintomáticos. O tratamento é indispensável, tem que ser feito para os pacientes sintomáticos imunossuprimidos, ou seja, que têm a imunidade baixa e para gestantes, pois a forma disseminada da doença pode provocar complicações graves e levar a óbito. Pode passar o próximo, por favor. Medicamentos como a pirimetamina, usado também contra a malária, associado a um antibiótico específico e ao ácido fólico, já se mostraram úteis para o tratamento da toxoplasmose, porque impedem a multiplicação do protozoário nas formas mais agressivas da doença. É importante que eles sejam prescritos por um médico que acompanhe de perto a evolução do parto. Bom, em relação ao tratamento da toxoplasmose congênita, como já foi falado aqui, durante o pré-natal, no pré-natal já é exigido pelo médico esse teste, retira o colo sangue da gestante e vai ver se a gestante estiver com esses anticorpos com os IgM. Aí entra como uma medicação, foi até citado aqui, é pirimetamina o nome do medicamento usado também contra a malária e é feito um tratamento durante a gestação, o que diminui muito a chance de contaminação pelo feto. E isso vai fazendo com que o feto não tenha risco de contrair a doença. E é isso, no caso aqui o medicamento é pirimetamina associada a um antibiótico específico, também o ácido fólico, já se mostraram úteis para o tratamento da toxoplasmose. E outra coisa, em alguns casos, no caso mesmo que não seja de gestante, a toxoplasmose como já foi disse, ela é sintomática. Então muitas vezes o tratamento nem é prescrito, nem é usado o medicamento porque não há necessidade, porque o sistema imune já está combatendo aquele é aquele protozoalho. Certo? Isso aí. É isso que eu tenho para falar. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Tem aqui um outro slide aí. Bom, o último slide fala, né, a prevenção é a maneira eficaz de se evitar os prejuízos da correção. Show, galera. Gostei muito. A dinâmica foi legal, tranquilo, sem problema nenhum. Eu só vou, sim, vou fazer algumas umas colocações, umas perguntinhas e tal, que é de praxe, tá bom? A questão da gestante de GG, eu acho que ficou bem tranquilo, de GG e GM. A gente vai ver isso com muito mais detalhe quando a gente tiver disciplina de imunologia, mas já é uma base. Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Então, quem é o agente etiológico da toxoplasmose? é o toxoplasma protozoário toxoplasma gondi. Isso. E o agente transmissor? São os felinos, os gatos. Isso aí. Isso aí. Beleza. Oi, pode falar. Eu queria fazer uma colocação aqui, desculpa te interromper. Eu vi até essa médica falando, eu queria até tirar essa dúvida com você. Sim. Essa médica estava falando que a questão da transmissão ali, a gestante tem que tomar muito cuidado até que em relação à horta, por exemplo, porque ela pode ser contaminada, por exemplo, gestantes que mexem com hortaliças e ela pode ser contaminada por animais terrestres, não somente os gatos, porque muitas vezes o gato vai ali, ele defeca, e alguns animais entram em contato com essas fezes contaminadas, podem passar para plantações, então a toxoplasmose pode ser adquirida através de carne crua e vegetais também contaminados. Vegetais e águas contaminadas. Perfeito, isso é mesmo. Com certeza, o risco existe, tá? Ah, você tem sua gatinha em casa, bonitinha, eu que cuido, no uso agrotóxico, no uso herbicida, então eu sei que só faz bem a saúde, compensação, tem gato e rato andando. Que beleza, né? Não tem agrotóxico, mas tem parasito, de repente tem um protozoário desse. Outra coisa também que eu pesquisei, tipo, para as gestantes que moram em roça, que possui muito, tipo, roça que possui mais essas coisas de besouro, né? Porque besouro que fica comendo, né? Deficação, de outros animais, ele pode, né? Ter contato direto com a excreta do gato ou de algum felino ou de outro até animal contaminado. Aí a pessoa vai, tipo, aquele besouro lá, entra pela janela, a pessoa vai, bota a mão no besouro, joga fora, né? E depois esquece, acaba botando a mão na boca, no olho, ou algo do tipo, né? Tomar bastante também cuidado com isso. Isso aí. Vocês falaram do ácido fólico, deixa eu só fazer um comentário sobre os folatos, né? Essa vitamina hidrossolúvel. Quando se fala no uso de ácido fólico, vou até voltar o slide lá. Tá aí. Associado, né? Com antibiótico e terapia, é porque não é que o ácido fólico, ele vai reduzir a multiplicação do protozoário, tá? Os folatos, ele tem aquela ação de modular, de equilibrar a questão das mitoses, das divisões celulares, ou seja, coordena a ação do DNA nas células fetais. Então, como a questão da infecção por esse protozoário pode alterar esse material genético, né? Essa multiplicação, essas mitoses. E aí, trazer anomalias ou não o desenvolvimento de algum tecido, de algum órgão, por exemplo, do rim. O rim esquerdo ou o rim direito não se forma. Ou o indivíduo nasce, por exemplo, sem um membro, ou um comprometimento da formação pulmonar. Então, o ácido fólico é para auxiliar na modulação, no equilíbrio, em questão principalmente a mitoses, né? A formação dos tecidos que estão ocorrendo na fase embrionária até chegar na fase fetal. Tá legal? Bom, vamos fazer um resumim em termos de contágio da toxoplasmose. Algumas possibilidades. Ingestão de alimentos contaminados, vocês cansaram de falar aí, não é isso? Então, ingestão de alimentos contaminados com os oocistos esporulados. Quando o gato, o felino, libera nas suas fezes, seu conteúdo intestinal, os oocistos, normalmente esses oocistos são imaturos. Ou seja, se o ser humano ingerir esse oocisto, ele não vai se desenvolver. Mas aí, num ambiente, em torno de cinco dias, quatro a cinco dias, é claro que vai depender de temperatura, umidade, né? Mas, em torno de cinco dias, em média, esse oocisto imaturo passa a esporulado ou maduro, ou seja, totalmente infectante. Aí é o problema, né? Do ser humano entrar em contato e ingerir esse oocisto, tá ok? Carnes, né? Em termos de alimento, água, hortaliças e as carnes mal assadas, mal cozidas, né? Ou carnes cruas ou mal passadas, como se fala no popular, são fontes de grande risco, porque os outros animais no pasto veem esse conteúdo contaminante, que são os oocistos, esporulados, que podem ser, é claro, não precisa nem falar pra vocês, levados pelo vento pra longas distâncias. Aquela história de você achar que você tá longe, né? Que o seu risco praticamente não existe. Existe porque tem vento, tá? E aí pode carrear pra locais distantes. A transfusão sanguínea, é possível acontecer o contágio, a contaminação de toxoplasmose? Sim, sim, é possível sim. Só que... Ah, pode falar. O não, a porcentagem não é tão grande, né? Mas também não é tão pequeno, mas, tipo, é possível. Então é possível, tá? É claro que não existe uma incidência tão grande assim, porque, antes de convir, que a avaliação de material sanguíneo, eu digo hoje em dia, não já há bastante tempo, é bem criteriosa, mas pode sim acontecer, tá? E aí tem uma outra forma, que é a questão do transplante, né? De órgãos e tecidos. Não vamos colocar o tecido sanguíneo como um órgão transplantado, tá legal? Apesar de ser um tecido também. Mas, o transplante de córnea, o transplante hepático, o transplante cardíaco, é também possível, a incidência não é grande, é óbvio que não, mas é também possível de transmitir toxoplasmose. Tá legal, galera? Então, transplantados, tem o risco de receber um órgão com esse cisto. Tudo bem? Não sei se vocês leram alguma coisa sobre isso. Sim. Ok, tranquilo. Oi, pode falar. Eu li também sobre a transmissão por inalação de aerosóis. Eu fiquei até na dúvida. Total, total. Olha só, quando a gente inala, você tem duas possibilidades, nós, né, temos duas possibilidades. O que você inalou pelas fossas nasais, pelas cavidades nasais, ela seguiu o trajeto só de via aérea, né, então, vai chegar na traqueia e vai passar por broncos, bronquígulos, chegar nos pulmões, nos alvéolos pulmonares, existe essa via. E existe a possibilidade de você inalar e deglutir, ou seja, engolir. Quando você engole, a possibilidade de chegar no intestino e todo esse ciclo que a gente está falando aqui acontecer é grande. Ah, eu preciso no sistema respiratório. Normalmente, no sistema respiratório, os macrófagos, que são os monócitos, né, um tipo de célula de defesa que realiza muita fagocitose, os macrófagos fixos do sistema respiratório conseguem eliminar. Tá legal? Show, show. Beleza? E aí, só para reforçar, uma última possibilidade, são os taxoítos que conseguem vencer essa barreira tão competente que é a barreira placentária. Então, faz a infecção chamada de vertical, né, contaminação ou infecção chamada de vertical, ou trans, que atravessa essa barreira tão competente que praticamente só vírus e alguns tipos de parasitos conseguem atravessar, conseguem vencer essa barreira. Uma barreira placentária íntegra, dificilmente um fungo vai conseguir passar, muito difícil uma bactéria conseguir passar, até por conta do seu diâmetro, do seu peso molecular. Vírus, a probabilidade é maior e alguns protozoários também. Tá legal, galera? Deixa eu fazer alguma pergunta? Não? Deixa eu fazer um outro comentário. Em termos de proflaxia, se você, vamos dizer que você comprou, sei lá, uma carne de abate clandestino e aí você não sabe da procedência, quando você congela essa carne, né, que você adquiriu, por três dias, média também, tá? Só que a temperatura é significativamente baixa. A menos 15 graus, você vai eliminar tudo, não tem cisto, não tem taquizoíto, não tem branco zoíto, que vai ficar viável, vai ficar viável. Legal? Então, congelou, precisa ver, freezer chega nessa temperatura de repente, ou nem tanto, mas a menos 15 graus também, em média, né, 15 graus negativos, por aproximadamente três dias, elimina-se qualquer forma do toxoplasma. tudo bem, gente, tranquilo? Hilbes, posso fazer uma pergunta? De uma temperatura muito elevada, acima de 100 graus Celsius, é possível também eliminar esses... Com certeza, não, com certeza, já foi, 100 graus Celsius já foi, é o que a gente está falando da questão do cozimento, né, das carnes, né, carnes embutidas, embutidas é um risco muito grande, então, embutidas é um perigo, tá, gente? Embutidos são... salsichas, linguiças e por aí vai, é... Esses embutidos são um perigo em termos de processamento, porque normalmente tem pessoas que compram ali e já chegam a casa, ah, isso aqui já está pré-cozido ou defumado, então não tem problema. Tem sim, tem que tomar, há de se tomar muito cuidado da procedência disso, em relação à procedência desse tipo de alimento. Então, se você pega uma carne e ela vai ter um cozimento adequado, é... que não precisa nem chegar a 100 graus Celsius por vezes, você elimina, até também não fica a forma nenhuma de toxoplasmose, não fica bladzoíto, taxoíto, merozoíto, que é uma forma após os bladzoítos, né, no desenvolvimento do toxoplasma, não fica a forma nenhuma, não tem, não tem o ociste esporulado, não tem o ociste imaturo que vai conseguir permanecer, ele vai desnaturar, ou seja, vai morrer completamente, vai ficar inativo. Galera, alguma pergunta aí, por favor? Aumenta a tráfego. Sem problema? Bom, eu estou satisfeito, tá? Parabéns aí para o grupo, é isso aí, conseguiram resumir, resumiram bem o tópico, o assunto, eu vou pedir a permissão de vocês de compartilhar, se vocês permitirem, tá? Os slides de vocês com a turma, e aí eu lançaria no, colocaria no e-mail da turma, se vocês permitirem, porque é material de vocês, material de conteúdo de vocês, é interessante o pessoal ter. Sem problema? Eu ia até jogar no grupo da turma depois que acabasse. Ah, então, não, então pode fazer isso, não tem problema, então eu não, eu não disponibilizo aqui, se o pessoal do grupo, algum integrante aí, já pode, pode colocar no, no e-mail da turma, por favor. Tá jóia, gente? Passou. Valeu? Um abraço, tá? Obrigado, hein? Foi bom, valeu. Gostei, parabéns. Um abraço. Valeu, Ril, até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã é nóis, hein? É nóis, né, Fiat? Deixa com nóis. Amanhã, amanhã eu venho mais voraz, hein? Cuidado, hein? Não faz isso não, Ril. Eu vou botar um pãozinho como hoje não, hoje eu tava muito bonzinho. Tenho paciência, tá? Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Fique tranquilo. Boa noite. Ah, boa noite. Camila vai te enviar os slides de amanhã, tá, Ril? Valeu, valeu. Tô aguardando aqui. Tchau, Camila. Valeu. Obrigado.